Introdução aos CFDs, o que é CFD? Porque cada vez mais gente está fazendo day trade em CFD. Vamos do zero, eu vou explicar tudo sobre esse produto financeiro, quais são as vantagens e desvantagens de fazer trade em CFD. E esse é o momento que você aperta o botão do like e eu chamo a vinheta. O CFD, que significa Contracts for Difference, é um instrumento que nas mãos erradas é perigoso, tanto que é proibido em alguns lugares, mas que se bem utilizado proporciona uma série de oportunidades nos mais variados mercados, como ações, moedas, ETFs, criptomoedas. Então vamos do zero para ninguém ficar perdido. Existem ativos como criptomoedas e ações que você pode comprar diretamente e aí você é realmente dono desse ativo, ele está na sua carteira. Mas existem os chamados derivativos. Esses derivativos derivam de um ativo base. E aí você me pergunta, mas por que eu iria querer um ativo derivado de outro ativo se eu posso ser dono do próprio ativo? Por uma série de razões e eu vou dar um exemplo simples. Digamos que você investe nas ações de uma determinada empresa ou até em ouro ou bitcoin, qualquer coisa que você investe para o longo prazo e vai fazendo aportes regulares. Até que você se dá conta de que uma queda do preço desse ativo é iminente. Então você teria que se desfazer de todo o seu ouro, de todos os seus bitcoins, de todas as suas ações, só porque você identificou que o mercado vai passar por uma forte desvalorização? É claro que não. Você vai utilizar algum instrumento financeiro para pegar essa queda e manter o ativo em sua carteira. Essa é só uma das funcionalidades que encontramos na negociação de CFDs. Você pode também simplesmente especular, operar, tradear esse ativo que te permite entrar vendido e alavancar com um simples clique do botão. Então um CFD é um contrato entre parte comprador e parte vendedora onde a diferença entre preço de entrada e de saída vai acarretar em lucro ou prejuízo para uma das partes. Mas o ativo em si não está nessa jogada. Por exemplo, o CFD de Bitcoin. Você pode fazer R$100 mil de lucro, sendo que em momento nenhum houve de fato uma transação do Bitcoin em si. Então aqui a gente já começa a ver algumas vantagens e desvantagens dos CFDs. Primeira vantagem é o fato de você poder lucrar com a queda. Se você tem ações da Apple e o preço passa por uma desvalorização, você está um pouco mais pobre do que ontem. Mas se você estava operando na ponta vendedora com CFDs de uma ação, você lucrou com a queda dessa ação. Segunda vantagem, alavancagem. Deixa eu resumir o que é alavancagem para ninguém ficar perdido, bem rápido. Então imagina que você comprou uma ação, ela caiu 50%. Beleza, sem alavancagem você perdeu 50%. Mas se você tivesse alavancado em duas vezes, em três vezes, então uma queda de 50% alavancado vai fazer você quebrar a conta. Então a corretora fecha a sua posição, já que você não tem mais margem para aguentar aquele movimento contra a sua posição. Sendo que sem alavancagem, o ativo precisaria ir a zero reais para você perder tudo. Mas com alavancagem, se cair 50%, você já perde tudo. Esse é o grande perigo. Então aqui em vantagens, entra a possibilidade de se alavancar. Para quem sabe usar corretamente, é uma vantagem. Mas para quem não sabe, é perigoso. Então eu vou colocar em desvantagens esse emoji. Mas isso também vale para os contratos futuros, negociados na Bolsa de Valores, e também vale para futuros de criptomoedas. Mas beleza, para ser justo, tem que colocar nas desvantagens, que é um instrumento perigoso nas mãos erradas. Qual a outra vantagem clara? Acesso a diversos mercados do mundo inteiro. Uma gama de mercados. Ações, ETFs, moedas. Você consegue operar de um só lugar, de uma única corretora, toda essa variedade de mercados. Qual a desvantagem? Mercado OTC. Significa over the counter. São as corretoras que criam aquele mercado. E como a corretora lucra? Com o spread. Quando você vende, você paga o bid price. E quando compra, paga o ask price. E assim a corretora tira uma casquinha na execução dos seus trades. Qual é a dica? Não fica buscando operação scalp muito curta, porque pequenos movimentos perdem a lucratividade com o spread. Busque operar tendência, porque aí o spread vai ser irrelevante. Então, quem tem preconceito com o CFD é porque deve ter uma mentalidade de scalper. Para a gente que surfa movimentos direcionais, não vai ser nenhuma corretagem e nenhum spread que vai ferrar com a operação. E é muito importante escolher uma corretora grande, renomada. Essa aqui, no caso, a XTB, tem até ações listadas na bolsa. Então, vou deixar o link para se cadastrar e operar CFDs aqui na descrição do vídeo. E através desse link, você vai estar apoiando o canal, porque é o meu link afiliado. E para fechar, eu devo dizer que os CFDs apresentam um risco para aqueles que os negociam. Você pode perder todo o seu dinheiro. Em raras situações de extrema volatilidade, você pode perder mais do que investiu. Começa devagar, use do controle de risco. Super aula de controle de risco está aparecendo aqui na tela. E sem mais delongas, tamo junto. Sucesso, aquele abraço. Sucesso, aquele abraço.